E Jesus disse a Simão, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Eu imagino a frustração do coração de Simão Pedro e seus companheiros que passaram a noite inteira pescando e não pescaram nada, e não conseguiram nada. Quantas vezes nós também nos encontramos em momentos de frustração na vida, onde investimos o melhor de nós, onde a gente tenta, mas não alcança o que queremos, onde nós não colhemos frutos daquilo que nós semeamos. E muitas vezes a frustração, a decepção toma conta do nosso coração. Jesus está dizendo não. Mesmo em meio às decepções, às frustrações, mesmo em meio às coisas que não estão dando certo em nossa vida, não podemos perder o olhar da fé e o olhar da esperança. Primeiro, manter firme a nossa esperança no Senhor. Olhos fixos em Jesus, para que Ele nos dê a direção por onde nós devemos caminhar nessa vida. Eu sei que a gente vai dizer, eu já tentei, eu já fiz de tudo, eu já lutei por aqui. Não! Não caia nessa armadilha, não! Não! Enquanto temos vida, nós temos todas as possibilidades de lutar, de correr atrás, de rever as nossas próprias escolhas, de rever o lado para qual nós devemos lançar as nossas redes. Mas o que é necessário? Primeiro, dar atenção à palavra do Senhor. Quando a gente dá atenção à palavra de Deus, ela vai nos dando a possibilidade de ver coisas que nós não estamos vendo, de ver realidades que nós não estamos alcançando, de iluminar situações que estão escuras, obscuras dentro de nós, porque a palavra de Deus é luz para a alma e para o coração. Então, como está respondendo Simão Pedro, Senhor, nós lançamos a noite inteira e não pescamos nada, mas, atenção à Tua palavra, vou lançar as redes. Às vezes nós estamos parando, colecionando as frustrações, as decepções, as mágoas, que nós vamos acumulando na vida e paramos nisso, paramos nas coisas negativas e não avançamos, e não vamos para frente. Não, não dê atenção àquilo que foi negativo, não. A gente até pode olhar para revisar, para se rever, para ver onde nós erramos, mas nós não paramos nos erros, nós damos atenção à palavra de Deus para nós seguirmos adiante. E a palavra de Deus traz luz e direção para o nosso coração. E é por isso que a pesca agora de Simão Pedro foi abundante, porque ele deu atenção à palavra do Senhor. Eu digo a você, recolha-se no silêncio, recolha-se na vida interior, recolha-se para que lá no fundo da sua alma a palavra de Deus possa ressoar, direcionar, iluminar aquilo que parece frustrante, decepcionante. Deus tem a direção para dar na nossa vida. Deus abençoe você.